Vamos tirar o racismo do nosso vocabulário? A coisa tá, serviço de, não sou tuás, inveja. Se você conhece o final dessas expressões, te convidamos para um debate sobre racismo. As palavras dizem muito da cultura e da história de uma sociedade e devemos ter em mente que o nosso próprio idioma foi consolidado sob a influência de um período escravocrata. Devemos extinguir do nosso vocabulário termos como mulata, que deriva de mula, que se refere a filhos da violência sexual do homem branco à mulher negra. Ou termos como doméstica, que se refere a mulheres negras escravizadas que trabalhavam dentro da casa e, portanto, domesticadas. Tais palavras, ainda que pareçam inofensivas ou não mal intencionadas, reproduzem violência histórica e representam a manutenção do racismo na nossa sociedade. Nós precisamos realizar um exercício diário de substituir e retirar termos racistas dos nossos diálogos. Como, por exemplo, denegrir, que significa tornar negro. Utilizado de maneira ofensiva, como se fosse manchar uma reputação considerada limpa. Nós podemos utilizar a palavra difamar. Expressões como claramente e esclarecer permanecem em nossas rotinas de maneira velada, mas reforçam a realidade opressora e preconceituosa de branqueamento em nossa sociedade. No lugar delas, podemos utilizar explicar, explicitar, elucidar, deixar evidente, tornar nítido, dirimir dúvidas. Em 2018, todos os conselhos de psicologia do Brasil aprovaram uma nota que nos convida a pensar sobre essas palavras que difundem o racismo e a discriminação no nosso país. Abre aspas. Expressões racistas naturalizadas repousam sobre uma longa história de desqualificação e desaprovação do povo negro e de tudo que se associa a ele. Mais de 300 anos de escravismo fizeram parecer normal associar a negritude à negatividade e as palavras possuem enorme importância na produção dos sentidos que ocultam ou revelam determinados discursos. Precisamos estar atentas para não aderirmos subjetivamente a discursos com os quais não pactuamos através das palavras que escolhemos para nos expressarmos. É necessário agir de maneira combativa, principalmente para que psicólogas e psicólogos possam construir uma psicologia antirracista, capaz de evidenciar processos de desigualdade social estruturantes e orientar a sociedade nessa luta histórica, incansável e indispensável. Legenda Adriana Zanotto